Música 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 Fala aí galerinha aqui é o Marco do canal Margato E antes de começar aqui galera, dê seu like aí Furioso, inscreva-se no meu canal E eu vou dar aqui agora continuidade ao mais um capítulo do Superstars O Stars Power Vamos lá Concluir mais algumas missões aqui O Nightcap Lockdown Escolha um veículo Enforça Música 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 A área capturada. Eles foram abatidos, abatidos! Volta a área. Não enxerga nada. Eu vou te pegar. Atenção, chegada em breve. A área capturada. Atenção, chegada em breve. 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 Vamos lá, a sequência. Escolha um veículo. Dá para escolher dois veículos. Atenção, chegada em breve. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eles estão recuando! Você venceu. Preparado. Entrei. Doi. Já. Vamos lá. Que espetáculo! Vamos lá. 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 Vamos lá.